Olá, eu sou o Gavrache e venho apresentar para vocês o W595 da Sony Ericsson. Esse é um aparelho com muitas features legais de internet, mas que é principalmente voltado para a música. Isso dá para se notar antes mesmo de ligá-lo, só de ver o W da linha Walkman, estampado na sua tampa traseira. O W595 é um modelo slide, meio parecido com o W580, mas com um estilo mais simétrico. Essa simetria, aliás, é um dos pontos fortes do aparelho. Em suas duas extremidades, esse celular tem alto-falantes com som estéreo, uma coisa meio rara, mas que garante um som claro e potente. Assim como o W580, ele tem um acelerômetro que possibilita mudar de música apenas chacoalhando o aparelho, mas o mais interessante, na minha opinião, é que com o acelerômetro você pode deixar o telefone com a tela na horizontal, como se fosse um radinho. O som é mesmo impressionante. O acelerômetro também funciona para você controlar o volume do player. Mantenha o W apertado e levante para aumentar, ou abaixe o braço para diminuir o volume. Outra coisa a se notar é que a campainha do telefone também toca pelos dois alto-falantes, o que dá para dizer que seria quase impossível você não ouvir o telefone chamando. Entre as features que utilizam o acesso a dados, os maiores destaques são o Google Maps e o YouTube. No caso do Google Maps, ele não chega a ser tão preciso quanto um GPS, mas resolve muito bem e é mais rápido do que um GPS comum para conseguir a primeira localização. O YouTube também é legal para exibir vídeos, mas em ambos os programas é bom você ter um pacote de dados bem caprichado porque o consumo é alto. Para completar, ele tem vários joguinhos da Chocolate Digital e da Gameloft, que são muito legais, além de rádio FM, contador de passos, para quem curte fazer exercício, e câmera de 3.2 megapixels, que fotografa e filma. A lente tem foco fixo, mas a luz do dia consegue imagens bem interessantes. E eu ia esquecendo, uma coisa legal é que o fone de ouvido não é 100%, mas o conector traz não só um adaptador para fones 3,5mm, como também tem uma saída auxiliar para você dividir o som com mais alguém. Bateria para 9 horas de conversação e cartão M.2 de 2 GB. Confira mais informações na ficha detalhada de produto aqui do nosso site.